Você, delegado, trabalha em diversas delegacias diferentes durante a carreira, principalmente no início, você chega numa delegacia, você jovem delegado, e você tem lá policiais antigos já. Como é que é a recepção, como é que você lida para ganhar equipe quando você chega numa delegacia nova, principalmente ainda quando você era mais novo? Na verdade, até eu lembro quando eu cheguei em Mafra, eu e um colega, o delegado Paulo, que hoje é promotor em São Paulo, a gente chegou numa quinta ou sexta-feira, no final da tarde, e aí quando a gente foi na delegacia, a gente só pediu para falar com o delegado regional, mas a gente não se identificou. Pô, e os tiras foram muito mal educados, né? Era seis e meia, sete horas, não é só amanhã, e cá, beleza. Aí eu, pô, tá bom, aí saímos, mas não falei nada, não, não falei nada, eu e o meu colega não falamos nada, e saímos da delegacia, e a gente foi a pé do hotel para a delegacia. E a gente voltando a pé, de repente veio um tira lá, o Machado, um grande, grande policial, ele veio correndo e falou, ô, por acaso vocês não são da Cadepol? Eu falei, não, nós fomos ali, porque aí eles ficaram na dúvida. E aí nos chamaram para ir na delegacia, foram apresentar alojamento e tal, e eles achavam que nós éramos agentes de polícia e investigadores, né? Ó, vocês vão dormir aqui e tal, porque o plantão é assim. Aí eu falei, não, cara, mas somos delegados e tal. Aí vão, pô, e tal, e não sei o quê. Mas é bem o perfil da tiragem, assim, né, bicho? Então tem que... E aí, na verdade, o entrosamento ali com eles foi fácil, né? É tanto quanto eu cheguei em São Chico, né? No mesmo tempo, a gente chegou ali e já começa a conversar com o pessoal, tem que entender a característica da um, respeitar isso, né? Então a gente tem policiais mais operacionais, tem que eles são mais de papel, mas todos são importantes e tem que valorizar, né? Você não pode, como eu falei, chegar e um policial mais antigo, né, da Vale Aguara, que tem muita experiência para contar, eu não vou deixar ele ali só fazendo B.O. e tal. Você vai conhecendo o perfil do policial e vai encaixando a equipe, né? Até você ficar... Como a gente ficou em São Chico, né? Ficamos ali. Naquele período foi bem bacana, mas também no começo, né? A gente foi se conhecendo e tal, começamos a ir para a rua, né? Então é mais ou menos dessa forma. Você chega, eu, pelo menos, quando eu chego, eu não mudo nada no Instituto da Delegacia, porque você vem com uma informação ou outra de um colega que passou por ali e tal. Começa a observar um pouco o relacionamento. Eu, primeiro, eu tenho que entender a engrenagem que eu estou inserido e aí, aos poucos, eu vou mudando. Então, às vezes, eu mudo um policial aqui, põe no outro setor e tal, porque se eu chegar e der um choque de ordem, você, não, eu vou mudar tudo, aí a delegacia para, né? E os policiais, eles têm a rotina de vida pessoal também, de horário e tal. Se eu tiro do dono da administrativa e jogo numa investigação, a vida dele fica de ponta cabeça, porque ele vai mudar a rotina, inclusive, em casa. Então, tudo isso tem que perceber. E aí, aos poucos, vai mudando. Às vezes, tem um policial que está ali numa secretaria e percebe que ele tem a vontade de ir para a rua, de investigar. Então, aí, aos poucos, você vai inserindo e vai fazendo as mudanças. E aí, depois de alguns meses, a delegacia está à tua cara, né? Você vai trabalhando com aquilo que é até apresentado. Então, é mais ou menos dessa forma que eu vou agindo e, felizmente, tem funcionado. Eu diria que o... Quantos por cento do cargo de delegado de polícia é gestão de pessoas e conhecimento técnico? Ah, bicho, a gestão de pessoas é complicada, né? Então, acho que é mais de 50% de importância. É, porque, na verdade, você tem que manter o policial motivado, né? Você não pode chegar e... E, realmente, a gente tem, muitas vezes, revésias, né? Que a gente leva na profissão, na atividade. E acho que é isso que cria também uma irmandade diferenciada, porque a gente está juntos em momentos difíceis, né? Então, tem muita coisa. Às vezes, acontece a fofoquinha de um, picuinha do outro. Tem que deixar passar, aquilo baixa e você vai mantendo essa engrenagem funcionando. Mas, o desafio maior é manter o policial motivado, né? Porque nós estamos, por exemplo... E é histórico a deficiência de efetivo das polícias, né? Qual polícia viu aqui não é diferente. Então, e aí o problema é o policial, que às vezes está na investigação, terminou ali, ele tem que ir para a jornada dupla, fazer um plantão, ou pagar 24, né? Ou ficar de sobreaviso para local de crime. Então, isso vai desgastando. No começo é bacana, no começo é novidade. Mas, depois que vai passando, aquilo vai cansando, né? E aí você começa... Se você manter muito tempo o policial nessa condição, a própria qualidade da investigação, do trabalho dele na delegacia, acaba caindo. Porque ele não tem final de semana que ele ficou de plantão. E aí o cara está cansado, tem que instruir muitas vezes alguma investigação que foi interrompida por uma escala. Então, a ideia é evoluir, e isso que é a tendência da Polícia Civil, a gente evoluir para deixar... Ou o policial está na delegacia, trabalhando dentro do extrativo e investigação, ou ele faz plantão. Esse seria o mundo ideal para a gente valorizar o policial. Mas porque realmente é cansativo. Então, aí você entra e vai lidando com essas dificuldades dos policiais, dos escrivães, né? E aí você começa a tentar colocar cada um na melhor condição possível. Porque aí você também tem uma harmonia melhor no ambiente de trabalho e isso vai refletir no atendimento ali no boletim de ocorrência, na investigação, no trato com as pessoas, né? Porque quando você está em harmonia, tudo flui mais fácil. E se o policial, ele... Porque o serviço público é complicado porque você não pode trocar. Não. Tipo, não tem troca. E se o policial você vê que o cara realmente não quer ajudar. Acontece, né? Acontece. Aí você acaba... Porque você tem que tentar buscar alguma coisa ali que ele possa contribuir para a delegacia. Porque o problema é o seguinte. Se a partir do momento que ele não quer contribuir, meu, o problema não recai em mim. Vai cair no colega dele. Porque eu vou ter que dobrar, muitas vezes, a sobrecarga da atividade do colega. Então, às vezes, eu tenho que ter essa percepção. Fala, não, eu não vou fazer a operação. Não, não vou para o plantão. Ou eu vou colocar um atestado. Tá, beleza. Vai ser convocado o outro. Só que você tem que pensar que você está sacrificando o teu colega. E ele vai ter que vir fazer para você. Então, né? E aquela condição. Quando o cara não quer nada com nada, o que ele sacrifica é todo o time. Não é só o delegado. Porque o delegado vai lá e, dependendo da condição, escala outro e põe. Beleza? Chama o da vez, enfim. Conforme for a rotina da delegacia. Mas o prejuízo é para o próprio colega. E isso gera um pouco de desarmonia. Então, a gente tenta deixar isso perceptível, né? Para que todos, dentro do seu quadrado, se auxiliem, se ajudem para a coisa fluir melhor. Mas sempre tem os contratempos, sempre tem os percalços. É muito relacionado à questão da própria gestão, né? No âmbito da falta de policiais, enfim. Então, isso sempre vai acontecendo. Os contratempos dentro da polícia são frequentes, né? Porque são servidores públicos, né? Seres humanos. Ser humano é complicado. É o que você tem que entender, né, bicho? Então, tem muita coisa que eu, por exemplo, deixo passar. Uma discussãozinha ou outra e tal. Você vai tolerando e vai tentando compor. Para você manter aquela harmonia dentro da delegacia. E agora, dentro da delegacia regional de Joinville. Porque, realmente, são muitas pessoas, cada um com as suas necessidades, enfim, seus interesses, expectativas. E qualquer movimentação que você faz no âmbito de gestão, é como eu falei, você vai refletir no âmbito familiar daquele policial. Ele tem a rotina para buscar o filho na escola, tem a rotina para cuidar, às vezes, de um pai idoso. Ou algum familiar está adoentado, ele está sendo solicitado nesse contexto. E se eu for lá, simplesmente, não observar essa condição do policial e fizer uma mudança, às vezes, você arrebenta a vida do cara, né, Felipe? E aí, como é que eu vou manter esse policial motivado no dia a dia? Então, eu vou tentando adaptar. Eu não posso adaptar a rotina dos policiais à delegacia, né? Porque aí eu teria que agir, né, conforme o interesse de cada qual. Mas, na medida do possível, eu vou compondo cada um numa situação melhor possível. Nem sempre eu consigo, porque eu não tenho efetivo suficiente para fazer essa equação. Mas, conforme as coisas vão andando, a gente sempre coloca o policial aonde ele pretende estar. Eu trabalhei contigo dois anos, né? A gente trabalhou juntos dois anos. Eu percebi que você gosta de acompanhar bastante, gente, em diligências, nas investigações. É, gente, é bastante para a rua. Sempre foi assim desde o início da carreira? É, porque eu acho que ali também é a oportunidade de você... É como eu falei. Primeiro, conhecer o contexto que você está investigando. Então, você vai lá, recolher provas, ou monitorar, ou campanar, algum tipo de situação. E aí, você acaba evoluindo, né? No teu próprio conceito, o que está acontecendo naquele episódio que está sendo investigado. E, segundo, porque, pô, gera entrosamento com a equipe, né? E, você lembra, a gente saía, pô, ia cumprir a operação, depois ia tomar café, depois voltava, já tinha uma bronca na delegacia, saía dali, ia... E só maluco, né? Todo mundo louco ali e tal. E, pô, mas a gente evoluía, né? A gente evoluía, se divertia. E, quando voltava, estava a PM lá e fazia a PF. E, pô, a gente tinha que sair de novo. E aí, chegar no final do expediente, a gente estava de plantão, né? Tinha jornada dupla. E aí, a PM batendo lá, três horas da manhã. E a gente, pô, tinha que fazer o OPR, o local de crime. Foi uma fase ali, em 2019, que tinha vários homicídios em São Chico. Estava acontecendo em sequência ali, né? Que os vagabundos estavam se matando por causa do tráfico. Então, vixe, mas o que a gente... Valeu a pena. Apesar de cansativo, se olha para trás, a gente só tem coisa boa, né? Tem muita história ali. A gente se divertia e brigava. Eu lembro que a gente estava na Diligência. Era aquele golzinho prata, né? Estava eu, você, o Anderson e a Dani. E chegou uma hora que eu não sabia se a gente estava brigando, se a gente estava rindo, se a gente estava discutindo. E que conclusão, porque era aquela... O Anderson e a Dani junto. Não, meu. Aí, uma hora eu ria, daí eu chorava, eu dava risada e a gente ia. E fomos cumprir, ia cumprir mandado e tal. A gente fez uma sequência de prisões ali. Focamos em estupradores, na época dos vulneráveis, né? A gente fez uma sequência grande e tal, e girando. Chegava a noite, muitas vezes dava uma PF e tal. Só que aquilo ali é uma experiência que ficou, né? Muito bacana ali. Foi realmente, apesar de cansativo, né? A galera realmente cansava ali, porque era exaustivo, né? Foi uma... E daí vem a Operação Veraneio, vinha o final do ano. Aí o São Chico tem esse aumento ali de pessoal. E aí as ocorrências aumentavam e a gente tinha que estar ali. Muitas vezes Natal, Ano Novo, dependendo da escala da delegacia. Então foi corrido, mas foi bacana. Foi bem divertido. Tenho grandes lembranças lá e até hoje sou amigo do pessoal, né? Vamos já, daqui a pouco, contar umas histórias de lá. É. E aí E aí Tchau.